Oi meninas, rapazes, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sim, gente, hoje é sexta-feira, são aproximadamente 14h40 e eu resolvi fazer uma super faxina no meu armário da cozinha. Pra quem me acompanha sabe que eu mantenho a limpeza dele tanto diária como semanal. Se cai alguma coisa, algum café, alguma comida lá dentro. Por fora também eu tô sempre lá com um paninho, com detergente neutro ou um desengordurante. E tô limpando, né gente, pra essa sujeira não encrostar, não acumular. Mas assim, pelo menos a cada 30 dias se faz necessário que a gente faça uma faxina por dentro dele, né? Revise o que é que tá vencido em relação à comida. Dê uma olhada nos panos de prato pra ver se não tem algum amarelado. Pra ver se não tem alguma baratinha francesa que elas são danadas pra aparecer dentro do nosso armário, não é verdade? Gente, resumindo, esse vídeo tá muito bacana e eu convido a vocês ficarem aqui comigo. Sem pular, porque no decorrer eu costumo dar bastantes dias. Combinado assim? Bora lá então. Vou tirar tudo que tem dentro do meu armário. O que for limpo eu vou colocar ali na pancadinha do café. E o que for pra lavar eu vou colocar aqui na pia. E o que for limpo eu vou colocar aqui na pancadinha do café. E o que for limpo eu vou colocar aqui na pancadinha do café. E o que for limpo eu vou colocar aqui na pancadinha do café. Tchau. Então eu fiz da seguinte forma, gente, tirei tudo que tinha dentro do armário, tá, e as coisas que não há necessidade de lavar, eu deixei aqui na bancadinha do café e aqui em cima do fogão, que são as coisas que a gente usa diariamente, né, como panelas, copos, enfim. Minhas panelas estão precisando de uma faxina, mas não por conta de poeira, porque eu tô notando que elas estão um pouco sem brilho, mas isso é assunto pra outro vídeo, tá bom, gente? E aqui na pia eu coloquei tudo que eu vou lavar. Se ali você vai lavar tudo isso, sim, gente, realmente há uma necessidade, principalmente essas xícaras aqui, olha, que eu não uso ela, essas taças também, essas xícaras pequenas, então elas estão muito empoeiradas e não tem pra onde correr, tá vendo? Esses potinhos plásticos também eu tenho medo de entrar alguma baratinha francesa, porque eles ficam destampados, então na dúvida eu vou lavá-los também. Como vocês podem ver, o armário tá realmente sem nada, tirei tudo que tinha dentro mesmo pra fazer uma faxina muito caprichada, tá? As gavetas, gente, daqui a pouco eu vou tirar os panos de prato pra me fazer a limpeza delas também. Tchau! 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 Realmente que fazer isso Nessa hora que a gente vê a importância De fazer uma faxina por dentro Do nosso armário Porque ele sim, gente, é porta Aberta pra inseto Eu nunca vi igual, viu? Não fujam desse dia Gente, que é o dia da faxina Do armário da cozinha, por favor Pra garantir a saúde A sua saúde e a saúde da sua família Porque essas baratinhas francesas Em si, elas não trazem Tanta doença, mas vai que Vem uma grandona, né, gente? Não gosto nem de pensar Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Essa aqui foi toda a louça que eu lavei, olha, forrei o armário, coloquei tudo em cima pra secar, tá? E essas são as louças que estão limpas, que agora eu vou guardar dentro do armário, ok? E aí 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 tá muito bonito porque a pessoa aqui né, extrapola nas cores, né gente, inclusive tava pensando em padronizar as cores, tanto das minhas xícaras quanto dos copos desses potinhos plásticos aqui também fui lá nas freitas outro dia e vi, vi que tinha deles na cor salmão e tinha também gente na cor verde saudado, foi as duas cores que me chamou bastante atenção, mas como eu tava na dúvida, resolvi não comprar mas eu realmente pretendo pra ficar tudo mais organizadinho mas enfim, tá organizado do meu jeito e tá limpinho e isso é o que realmente importa não é verdade gente? olha só, aqui eu costumava deixar temperinhos, mas aí já deixei os temperinhos nesse organizador multiuso que como vocês sabem eu usava ele na lavanderia, acabei desistindo e trazendo pra cá e aqui eu deixo, olha, esses potes de vidro com macarrão farinha de trigo, arroz feijão, inclusive gente aqui em casa tá faltando muita coisa hoje era dia da gente fazer compras compras de reposição, mas Janderli teve um contratempo lá na fábrica tá por lá até agora mas daí amanhã a gente já vai fazer compras inclusive eu ia gravar, né o vídeo de compras hoje misturar com esse pra vocês mas é que realmente não deu tá bom? essa parte aqui gente, era a parte onde tinha mais poeira onde tava mais sujo acredito que vocês perceberam que eu dei uma caprichada realmente aqui e passei a escovinha olha, onde corre o vidro porque realmente tinha muita sujeira a escovinha de dente gente tem sido uma amiga e tanto na hora da faxina vocês usam ela? comentem aqui embaixo meninas, aqui em casa ela é indispensável porque tudo que você vai limpar na sua casa tem aquele cantinho, né mais difícil e a escovinha de dente ela resolve muito aqui na bancadinha do meu armário pra quem me acompanha sabe que eu gosto de deixar ela quase sem nada tá? eu queria colocar assim tipo uma toalhinha com um vazinho bonitinho mas como eu ainda não tenho esse vazinho eu deixo apenas essas duas xícaras com essas espátulas, tá? mas nossa, me dá um sossego se eu vejo isso aqui, gente cheio de coisa eu fico aperreada do juízo vocês não tem noção, sabe? aí aqui nessa parte de baixo eu já deixei tudo limpo tudo pronto pra quando a gente for fazer compras e colocar tá vendo? olha, sem ter perigo de insetos as minhas panelas ficam todas ali e pra falar em panelas como eu falei pra vocês elas estão um pouco sem brilho daqui uns dias eu tenho que fazer uma super faxina nela daí eu já gravo pra vocês também limpei todo ele por fora olha tá um brilho bem bacana usei detergente de coco e uma esponjinha Sueli, eu posso usar o detergente neutro? com certeza eu usei o de coco porque eu, na minha opinião percebo que ele deixa a superfície branca cada vez mais branquinha mas como eu falei você pode usar tanto o desengordurante como o detergente neutro também nas gavetas como vocês viram eu também fiz uma limpeza muito bacana inclusive, gente meus talheres estão precisando ser trocados e quando eu for trocar agora eu não quero mais com cabo de plástico tá, gente? eu quero aqueles de aço inox é mais caro mas acredito que compensa olha, gente os panos de prato que eu tinha limpinho eram só esses três aqui tá, mas daqui a pouco eu já vou dobrar aproveito e já gravo já mostro pra vocês como que eu faço aqui é a gaveta onde ficam meus potinhos plástico como vocês podem ver eu tenho muito pouco porque eu realmente só tenho o que eu uso não é legal você acumular muita coisa tá, gente? se você tem coisas que você não usa essas coisas são tralhas sim, gente só vai atrapalhar tanto o espaço do teu armário quanto a tua rotina quanto mais tralha você tem na sua casa mais coisas você tem pra fazer pronto, meninas olha só panos de prato todos um sobre o outro eu já passei a mão aqui pra dar uma esticadinha e deixar eles bem alinhados tá vou mostrar pra vocês como eu fazia antes olha só dobro o meu pano de prato ao meio dou mais uma esticadinha trago essa ponta aqui da lateral até o meio e trago a outra de encontro a essa e antes eu fazia assim, gente eu envelopava essa ponta aqui nesse espaço ficava assim tá vendo? um pacotinho bem bonitinho que não tem como ele se desmanchar mas daí eu percebi que não havia necessidade de fazer esse envelopamento do pano de prato você é a solução você é, você é, você é, você é, você é você é, você é, você é você é a solução você é a solução eu quero抱ar sua cabeça você é tudo que você tem a desire e aí Tchau. E olha só, gente, assim ficou a minha gaveta de panos de prato. Como vocês viram, a forma que eu dobro é muito simples e prática. E deixa a gaveta com esse lindo visual, né? Bem organizadinha. E aí, meus amores? Eu espero muito mesmo de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, já sabem. Cliquem bastante no gostei, que é essencial para o crescimento do canal, para a divulgação do vídeo. E você que ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botãozinho. É só clicar em inscrever-se. E já aproveita, ativa o sininho de notificação, porque é ele que te avisa sempre que eu posto um vídeo aqui no canal. Que Deus abençoe a todos. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.